Dessa edição, além dos reis, as rainhas do drible também vão dar um show de habilidade e de criatividade. Eles que já estavam se preparando desde ontem, né, pra esse evento e já mostrando o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Olha só, várias feras do futebol, do futsal, do futebol estilo livre, até do futevôlei escaladas pra esse evento. Já já a gente vai mostrar os times pra vocês, mas habilidade é o que não falta pra essa galera, Caio Ribeiro. Esse evento é sempre uma diversão, você até tava confessando aqui que senti vontade de jogar. Esse evento é sempre muito especial e a partir desse ano ainda mais especial também com a presença delas. Bom dia. Bom dia, Evê. Na verdade isso aqui é a essência do futebol brasileiro. A gente fala muito do aspecto de tática, da parte física, mas o que marca, a característica principal do futebol brasileiro é o drible, é o improviso, é a categoria, é a caneta. E é isso tudo que a gente vai ver hoje no Reis e Rainhas do drible. Vimos a Natália, fera do futebol e também do futmesa, vimos a Amandinha, sete vezes melhor do mundo no futsal. Você sabe que a emoção máxima do futebol é o gol, né? Mas aqui no Reis e Rainhas, o drible vale mais do que o gol, um evento diferente que tem regras especiais. São três na linha e um goleiro. O goleiro não pode sair da área e nem receber a bola recuada. Cada tempo tem dez minutos. O cronômetro para quando a bola sai, nas faltas e nos gols. As faltas são cobradas em shootouts, com dez segundos para concluir a jogada. Com a bola rolando, cada time tem quarenta segundos de posse para definir o lance. Já a pontuação é assim. O gol vale um ponto. Os dribles, meia lua, caneta ou chapéu, valem dois pontos. E ainda tem o combo. Qualquer drible desse citado seguido de gol, que vale quatro pontos. Para fechar, temos o desafio. Um jogador para no quadrado central, levanta as mãos e aponta para um adversário. O jogo é interrompido e dois gols-caixote são colocados nas extremidades do quadrado. Tem quarenta e cinco segundos de duração e vale a mesma pontuação do jogo. Cada time tem um desafio por tempo. Vamos, então, conhecer os times escalados para esse desafio do reis e rainhas do drible. Começando com o time Falcão, que vai jogar de azul. O goleiro é o Careca. Junto com ele, a Natália Fera, do futebol e do futmesa. O Falcão, o maior jogador de futsal da história. E o Adonias, quatro vezes campeão do rei do drible. O Danilo, campeão da Libertadores e do mundo pelo São Paulo e pelo Corinthians, vai entrar ao longo do jogo. O time branco é o da Amandinha, goleiro Lavoisier, dez anos de seleção brasileira de futsal. O Vassoura, o melhor do mundo no futset. A Amandinha, sete vezes melhor do mundo no futsal. E o Diego, também fera do freestyle, com o Thiago Galhardo, um dos destaques do campeonato brasileiro, entrando no decorrer da partida. A Gabriela Ribeiro está ao lado das grandes estrelas do espetáculo. Tudo bem, Gabi? Bom dia. Tudo bem, Evê. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente. Pois é, já estou aqui ao lado dos capitães. Vou começar falando com o Falcão, que é o anfitrião do evento. Como manter a hegemonia do reis e rainhas do drible? Mais um ano, Falcão. Bom dia. Bom dia, Gabi. Bom demais estar aqui dividindo a quadra com a Amandinha. Infelizmente, hoje compra, né? Mas é assim, né? Cada ano que passa, a idade vai chegando. Esse ano já faz 44, cada vez vai saindo um pouquinho menos. Mas a vontade de vencer e de participar do reis do drible, de fazer o que eu sempre fiz, que é me divertir jogando profissionalmente, é muito legal. Ainda mais aqui, que o evento é especificamente para o drible, né? E tem a Amandinha aqui, primeira vez de muitas. A inclusão das mulheres também, de mostrar que mulher pode sim jogar com homens nisso, que tenha tudo regulamentado, tudo certinho. E elas merecem estar aqui, principalmente a Nath e a Amandinha, que representam as mulheres do Brasil inteiro. Então eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Olha só, mas a Amandinha me confessou ontem que ela é sua fã. Dá para driblar o ídolo assim ou fica com receio? Ah, a gente vai tentar, né? Receio a gente tem, porque pô, driblar o rei. Vou tentar, vou tentar. Amandinha, nós temos uma amizade por trás, não esquece. A meta é não levar um drible dele, mas se ele der eu vou ficar muito feliz, porque se levar uma caneta ou uma lambretta do seu ídolo não tem preço. Tá aí, obrigada gente. Bom jogo. Valeu, Gabi. Em eventos anteriores, eles sempre jogaram no mesmo time, né? Pela primeira vez, eles vão ser rivais. Você faz essa festa junto com a gente pela internet, seja deixando a sua mensagem com a hashtag drible no VE, seja acessando a página do Verão Espetacular e respondendo a nossa enquete. Qual drible você mais gosta de ver no Reis e Rainhas do Dribble? Vota lá. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no vídeo e você pode participar também da transmissão com a gente. Infelizmente, por causa da pandemia, o evento é sem público, o ginásio está vazio. Uma pena, né? Porque o clima da galera deixaria tudo ainda mais espetacular. Em compensação, o áudio da nossa transmissão, Caio Ribeiro, está sendo reproduzido nas caixas de som. Os jogadores estão ouvindo o que a gente está falando aqui. Então você pensa duas vezes antes de chamar alguém de bananão, hein? Eu quero caneta. O gol é importante, mas eu quero caneta. Você trouxe até um estojo, né? Para guardar as canetas que forem sair aqui hoje. De preferência da Mandinha no Falcão. Eita, o Caio já saiu provocando aqui, Brasil. Lembrando que tem o desafio, né? Lembrando que tem o desafio. Pode pintar um contra um aí a qualquer momento. Ó, e a saída é o seguinte. O árbitro vai apitar e a galera vai dar um pique até a bola. Vamos ver quem pega primeiro. Time azul. Time do Falcão fica com a bola e começa o Reis e Rainhas do drible no verão espetacular. Aí o Falcão. A Nath se mexe. Ele bate para o gol. Faz a primeira defesa. O Lavoisier. E sai jogando rapidinho no contra-ataque. Seria para o Diego. Conseguiu dar um tapinha ali o careca. E o time azul vem de novo. Falcão. Para a Nath. De vôlei. Defesaça do Lavoisier. Nath tenta de novo. E o Lavoisier pega mais uma vez. Sai jogando ali com o Vassoura. Amandinha. Vai para cima do Falcão. Devolveu no Vassoura. Aí o Diego. Um dos pioneiros do freestyle. Conseguiu abrir o espaço. Saiu na cara do careca. Fez o break. Amandinha. Bateu cruzado. Bateu em cima da marcação do Adonias. Olha o contra-ataque. Lavoisier já recuperou. Aí a Amandinha. Tabelinha pelo meio. Diego de cabeça na trave. Careca liga para o Falcão. E aí o tapinha lá do Lavoisier. Serna dividida dos dois pelo alto. E o escanteio para o time azul. Isso é legal de falar, né, Evê? É um jogo de drible, de gols. Mas a gente tem... Olha lá. E aí o primeiro gol. Gol da Natália para o time azul. Primeiro ponto para o time azul. Na estreia das rainhas. Nada melhor do que uma mulher fazer o primeiro gol do evento. E a Nath joga demais. Demais. Crack do Futimeza, da praia. Dupla 10 anos da Bianca. Nada mais especial do que ela abrir o placar. Mas eu estava elogiando os goleiros. Porque num campo mais curto. Numa quadra mais curta. Onde a gente vai ter muita finalização. Ter o Careca e o Lavoisier. Dois goleiros desse nível. Engrandece demais o evento. Careca é um dos destaques na Liga Futsal nos últimos anos. Goleiro do Corinthians. O Lavoisier. Uma década de seleção brasileira. Olha o Falcão conseguindo desarmar. E puxa o contra-ataque. Vai para cima da Amandinha. Que desarmou. A rainha desarmou o rei. E ligou o contra-ataque. Diego para Amandinha. Careca na antecipação. E já liga para o Falcão. Que tentou um gol ali de calcanhar. E a Amandinha recebe aí. Aí a irregularidade. A bola volta para o time azul. Adonias. Sai jogando com o Falcão. Nath. Volta aí para o Falcão. Já mostrando a Bidbo. Não tentem isso em casa. Você vai ver muita coisa aqui hoje. Que você não deveria tentar em casa. Sob risco de você se machucar. Olha o Adonias. Como é que marca isso, Caio Ribeiro? Sem fazer falta. Não, não marca. Você assiste e aplaude. Só desencana de pegar a bola. Aí o Diego. Vai tentar. Conseguiu ali o chute e a defesa do Careca. Ele conseguiu a carretilha para cima do Adonias. Mas o Careca estava lá para fazer mais uma defesa. São 10 minutos por tempo. O cronômetro para. A cada saída de bola. A cada gol. Também nas faltas e nos pedidos de desafio. Lembrando que cada time. Você está vendo um cronômetro regressivo aí. Em laranja no canto direito do seu vídeo. Cada time com a posse de bola tem 40 segundos. Para definir a jogada. Agora mudou a posse. O cronômetro volta para 40. Mas para que a gente tenha definição. Finalizações e tal. Por enquanto 1 a 0. Para o time Falcão. Com o gol da Nath. Amandinha. Conseguiu tocar por dentro. Vale o Vassoura. Mais atrás para o Diego. Careca saiu para abafar. Diego fica com a bola. Careca dá um tapa. O Diego insiste. Conseguiu o toque para o Vassoura. Aí ele vai encarar o Adonias. Ih, botou o pé em cima da bola. O Adonias roubou. Amandinha fica com ela na sequência. Vem o Vassoura. Diego pediu. Foi acionado. Amandinha chegou. Dá um tapa na direita. Recebeu de volta. Bateu para o gol. Ela vai entrar. Gol. A Amandinha empata o jogo. Gol da Nath para o time azul. Gol da Amandinha para o time branco. Tudo igual 1 a 1. As rainhas fazendo a diferença, Caio. Jogam demais, né? Como é bom ver a Amandinha, ver a Natália, ver as mulheres mostrando habilidade e ganhando espaço no mercado que antes era muito masculino e que hoje elas merecidamente estão ocupando. Amandinha destaque lá das leoas da Serra de Lages em Santa Catarina. Olha o Adonias. Conseguiu o chapéu. Vai contar. Vamos ver aqui se vai contar como ponto. Está sinalizando ali o Adonias. Mas vamos ver se o pessoal da mesa vai confirmar. Esse chapéu. A Amandinha partiu para cima da Nath. Careca fez a defesa. A gente tentou uma caneta também para cima da Natália ali. Adonias. Pedalou. Fez a finta no Diego. Bateu para o gol. Lavosier. Manda para fora. Aí o Falcão. Marcado pelo Vassoura. Tentou abrir espaço. Foi para Cavadinho. Olha o golaço. A bola saiu. Faltando 6 e 44 para o encerramento do primeiro tempo. Eles computaram lá os dois pontos por time da Amandinha. Com aquela caneta, né? Com a caneta da Amandinha em cima da Natália. Então está 3 a 1 por time da Amandinha. Você manda para cá a sua mensagem com a hashtag drible no VE. E aqui o chapéu do Adonias, olha. Para cima do Vassoura. Só que aí a bola saiu, né? Ele não conseguiu completar, por isso acabou não contando. Para a galera de casa, só para ter uma ideia do que a gente tem hoje aqui em quadra. Falcão e Amandinha é tipo Marta e Pelé da história do futebol de campo. São os dois maiores de todos os tempos quando a gente fala de futsal. Aí o Falcão. Adonias para o Falcão. Que pancada, que golaço. É o segundo gol do time azul com o capitão Falcão. Soltando a pancada aqui, fazendo a tabela com o Adonias. Primeiro que a bola quase dorme ali no ombro do Falcão, né? Aí a tabelinha com o Adonias. E a pancada não deu para o Lavoisier. Segundo gol do time azul. E aqui, olha. A meia lua que contou. A Natália fechou as pernas ali para não tomar a caneta. Mas a Amandinha completou a meia lua do outro lado. Dois pontos para o time branco nessa jogada da Amandinha. Então agora está 3x2 para o time da Amandinha contra o time do Falcão. Vassoura. Marcada ali pelo Adonias. Conseguiu fazer o toque. Thiago Galhardo vem para o jogo. Amandinha vai descansar um pouco. Olha a chance aí do Diego. Abafou o careca e já sai jogando rapidinho. Adonias tentou um malabarismo ali na finalização e assustou o Lavoisier. Entrou também o Danilo do time Falcão. Os capitães nesse momento descansando, né? O Falcão e a Amandinha. Aliás, o Falcão está aí com a bola. Natália, vê. A Natália foi descansar, exatamente. A Amandinha e a Natália estão fora. E aí vem o time branco. Ela tocou por último no Danilo. Danilo que ganhou o apelido de Zidanilo. Não à toa, né, Caio Ribeiro? Foi um 30 títulos na carreira. Campeão Mundial da Libertadores pelo São Paulo e pelo Corinthians. Isso aqui não foi chapéu não, Brasil? Os árbitros não anotaram. Passou pelo ombro aqui, ó. Não foi... Não foi... Pra valer aí em cima do vassoura. Você sabe que eu adoro essas brincadeiras de Zidanilo. E é merecido. Jogou demais. Super campeão. Cara querido por todos os lugares onde ele passou. E que hoje está engrandecendo aí o nosso evento. Ele que hoje é técnico do Sub-23 do Corinthians. Voltou a trabalhar no timão aí. Agora como treinador das categorias de base. Aí o Diego, um dos pioneiros do futebol. Meteu a caneta no Danilo. Vai completar, vai completar. Vai completar pra anotar mais dois pontos aí pro time Amandinha. 5 a 2. Já tivemos caneta, já tivemos meia lua. E aqui, ó. Pega essa caneta aí, Danilo. Você entendeu quando eu falei que não dá pra dar o bote nesses caras? Diego e Adonias estão brilhando aí no Jing Street. Bateram já um milhão de seguidores. Dois caras habilidosos demais. Nessas horas, cerca, Danilo. Cerca que eles são folgadinhos, esses caras. Se eu fosse maldoso, eu lembraria aqui do Central da Copa de 2018. Em que a Bárbara Coelho tentou dar o bote no Falcão. E não termina, deu ruim, né, Brasil? Que caneta que a Coelho... Coelho, um beijo. Que delícia que é assistir esse vídeo. Falcão tá sempre postando, a Bárbara também. E o pior, Evie, é que ela foi com a perna fechada pra bola não passar. Não passar. Mas passou, né? Aqui a gente... Olha o Danilo aí, ó. Recoando pro Falcão. Pancada pra defesaça do Lavoisier. E agora vem o Galhardo. Pedalou, tentou passar, conseguiu escapar. Mas aí o careca tá por ali. Aqui a gente viu a Natália fechando a perna, né, pra não tomar a caneta da Mandinha. No final das contas acabou saindo a meia lua. E agora a falta do Vassoura em cima do Adonias. Tivemos um chapéu computado aqui. Aqui, ó. A habilidade do Adonias contra o Vassoura. E esse valeu. Completou o chapéu, tomou a falta. E a falta é cobrada em shootout. O jogador vai partir ali do meio da quadra com a bola. E tem 10 segundos pra definir a jogada. E o gol! Foi primeiro a chuteira e depois foi a bola. O gol do Adonias ali contra o Lavoisier. Alô, mamãe! Eu tô no esporte espetacular. Fazendo mais um gol pro time azul. O Adonias vem com a bola. Aí tentou enganar o Lavoisier. Eu diria tênis de um lado, bola do outro. Não, mas tênis e bola pro mesmo canto. O Lavoisier ainda tocou na bola. Mas ela entrou. E esse é o espírito, né? É se divertir. É trazer um pouco da essência do futebol brasileiro pras quadras. Dribble, caneta. É isso aí. O Adonias que usa a sete porque alguns jogadores que ele tinha como inspiração usavam a sete. Caso de David Beckham, de Cristiano Ronaldo. E deu uma zagalada. O Adonias tem sete letras. Ele me explicou ontem. Por isso também que é o número sete. Aí o Diego. Falcão aperta. Apertou. Tomou. Tentou o gol de Carretilha. O gol de Carretilha já valeu dois, hein, Brasil? Galhardo vai pra bicicleta. Nossa, o pessoal resolveu abrir a caixa de ferramenta, hein? Há quatro minutos e vinte do encerramento do primeiro tempo. O pessoal resolveu mostrar toda a habilidade. E que ano teve o Galhardo, hein? Individualmente, um dos destaques do Brasileirão. Coletivamente, bateu na trave. Ele acabou perdendo o título, mas fez uma grande temporada. Terminou como um dos principais artilheiros, né? Acabou ficando atrás do Claudinho e do Luciano, mas anotou respeitáveis. Dezessete gols do Animo. Uma pancada. E a bola pra fora. Por enquanto, tudo igual, hein? Cinco a cinco. Lembrando que o gol vale um. O drible vale dois. E se tiver o combo que nunca aconteceu, aí vale quatro. Galhardo na trave. A finalização do Vassoura. E agora sairia o contra-ataque do time azul, mas o Falcão não alcançou. Vamos ver se a boca maldita funciona ao contrário, né? Porque o combo nunca saiu. O drible que vale dois, mais o gol. E aí, ao invés de valer três, valeria quatro. Vamos ver se a boca maldita funciona ao contrário hoje aqui. Nunca saiu em nenhuma das edições. Nenhuma das edições. Dribble mais gol. Dribble mais gol. Seria a primeira vez na história. É hoje. É hoje. Ouviu, Galhardo? É hoje, hein? Dribble mais gol. Aí o Falcão. Contra o Diego. Mostra a sua habilidade. Conseguiu a cavadinha. Danilo triangulou para o Adonias, que ainda fez uma graça antes de botar lá dentro. É o sexto ponto do time Falcão com o Adonias. E a bola passando pelos pés de todo mundo, né? A jogada começa aqui com o Falcão. Um tapa para o Danilo. E de primeira, o Adonias fazendo um bonito gol. Seis a cinco para o time Falcão. Adonias que sonhava em ser jogador de futebol, mas aí sofreu um acidente doméstico com um portão de garagem. E durante a recuperação, conheceu o freestyle. Então, o acidente acabou mudando a vida do Adonias. Foi ali que ele conheceu o freestyle. Viu craques fazendo balabarismos e tal. E começou a se dedicar às quatro vezes campeão do rei do drible, o Adonias. Carretilha, tentativa do Vassoura. A bola ficou para o Careca. Falcão. A bola voltou ali para o Diego. Contou mais um chapéuzinho ali, hein? Contou mais um chapéuzinho para o time Falcão. O Acto sinalizou ali mais dois pontos para o time Falcão. Vamos rever aqui, ó. Em cima do Vassoura, ó. Ó, completando com o peito, com o ombro ali. Ah, mas o Falcão já está com 43 anos. Então vai. Vai seco nele para ver o que acontece, né, Caioba? É o rei, né? É o maior de todos os tempos. É craque, craque. Amandinha está de volta. Volta Amandinha. A Natália voltou também. Temos um desafio, hein, Brasil? Chamou para o X1. Temos um desafio. A Amandinha chamou para o X1. Vai contra o Danilo. A Amandinha está chamando ali, ó. Já posso falar? Já posso falar? Eu vou desafiar o Danilão. E aí? Vai dar boa para mim? Vai dar boa para mim? Bora, Danilão! Vai desafiar aí o Danilo. Amandinha vai ter 45 segundos para resolver a jogada. Gol caixote, né? Ali colocados no limite do quadrado e do meio da quadra. E vamos lá. Amandinha contra o Danilo. Tem drible? Será que tem drible e gol? Tentou tocar ali de letra, mas não funcionou. É a vez do Danilo. Contra a Amandinha. Amandinha travou. Temos ainda 30 segundos. Amandinha travou, recuperou. Mais seco não, Danilo. Desarmou aqui o Danilo. 20 segundos. Cada time pode fazer um desafio por tempo. Amandinha tentou pedalar para cima do Danilo. 10 segundos. Gol! Gol da Amandinha para o time branco. Vai terminar o tempo. 2 segundos. 1 segundo. Termina o tempo. Mas a Amandinha conseguiu deixar o dela. Não rolou drible, mas rolou gol. E está tudo certo, Danilo. Ninguém é sete vezes a melhor do mundo se não tiver essa qualidade. Se não for craque. Amandinha, como eu falei, é a maior de todos os tempos na história do futsal feminino. Ela é demais. Aqui, ó. O Danilo se empenhou, mas o gol acabou saindo. Reis e Rainhas do Dribli no verão espetacular. Reis e Rainhas do Dribli. Oferecimento... Dorflex. Erexona Clinical. Você está acompanhando o verão espetacular. Por enquanto, 8 para o time Falcão, 6 para o time Amandinha. E já teve chapéu, já teve meia lua, já teve golaço. Hashtag Dribli no VE para você participar com a gente. Natália aperta ali, tenta dar o bote em cima do Diego, que é especialista no freestyle. A Nath conseguiu roubar, mas aí a bola volta. A Nath está bem demais. Você viu esse período? Entendeu? Bárbara Coelho, você entendeu? Aliás, Gabi, vamos ver a Nath avançando aqui. Ela está por Falcão, a finalização sai torta. Você falou com ela sobre essa adaptação da areia para a quadra, Gabi. Pois é, ela estava com bastante dificuldade ontem. Falou que estava preocupada, mas os meninos também estavam ajudando bastante. A Nath estava treinando principalmente a carretilha. É o que ela quer dar aqui hoje. Pois é, eu vi uns vídeos da Nath nas redes sociais treinando carretilha. Então vamos ver se vai sair. Galhardo, a bola passou por entre as pernas do Adonis, mas como não foi o Galhardo que completou, não conta como drible para os dois pontos. E a bola não pode ser recuada para o goleiro. O Careca deixou... O Careca deixou sair. O Careca e o Ribeiro e o Geraldo Marques. Estou honradíssima com as menções aí, viu? Cavadinha e o Galhardo manda por cima. Estou amarradona que vocês estão lembrando de mim. E agora, olha só... Estou no primeiro tempo aqui em São Bernardo do Campo. Adonis, de cabeça. A Vuzia estava na jogada, mas a bola saiu. Aí o Diego. Amandinha lá do outro lado. O Diego com dois na marcação aqui. Amandinha, para cima da Nath. Conseguiu passar, fez a meia-lua. Aí ia sair o combo. Ia sair o combo, mas o Careca defendeu. Mas saiu a meia-lua da Amandinha, hein? Olha aí a briga, Falcão. Galera, não vai seco não, que você toma chapéu, filho. Adonis. Escorregou ali depois do toque. Diego fez a finta, saiu na cara do Careca. Mas a finalização passou à esquerda. 10 a 8 para o time Falcão. Aqui é a meia-lua da Amandinha para cima da Nath, ó. Valendo dois pontos para o time branco. E depois o Falcão. Ah, contaram como chapéu isso aqui, Brasil? Eu vou chamar o VAR, hein, Caio Ribeiro? Não, se eu sou o VAR, não computa. Não foi chapéu. Ô, craque, Falcão. Chama alguém para o X1, só para a gente ver tua habilidade de novo, vai. Adonis, Adonis, Adonis por cobertura. Tocou dentro do Lavozeiro. É gol do time Falcão. E vai ter graça do Adonis aqui, ó. Ah, vai fazer uma selfie, né? Vai postar nas redes sociais. Não esquece da hashtag verão... É, não esquece da hashtag drible no VE, tá, Adonis? Não esquece da hashtag drible no VE. Aqui, ó, Adonis ganhando do Diego. E o toque por cima do Lavozeiro, que ainda tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. 11 para o time Falcão, 8 para o time Amandinha, faltando 1,57. Lembrando que o Falcão é cinco vezes campeão do Rei do Dribble, né? Não vai querer ter sua hegemonia quebrada, nem a pau. E esse tipo de evento, né? Tem uma exigência física, além do show de habilidade, você não para um segundo, né? Amandinha, Galhardo, Amandinha! Tentou a devolução para o Galhardo, boa recuperação ali da Nath para fazer o corte. Mesmo com a quadra reduzida, você está o tempo todo jogando e marcando. Por isso, o rodízio é importante. Aí o Vassoura. Galhardo, na devolução para o Vassoura, o passe acabou sendo um pouco forte. Bola para o time Azul, faltando 1,37. Estamos no primeiro tempo. E aí o Falcão vai para o desafio. Você pediu, Caio Aba? É isso, craque. A gente quer você no X1. Vamos ver. Falcão vai chamar o Galhardo, é isso? Aí é briga de cachorro grande, hein? Desafio Falcão e Thiago Galhardo. Gol caixote, o golzinho ali. No limite do quadrado. E lá vão eles, 40 segundos. Falcão. Tenta passar, o Galhardo volta. O Galhardo já recuperou. Tentou meter a caneta no Falcão ali, pô. Você fica muito claro quem é do salão e quem é do campo, né? Você vê que todas as conduções de bola do Falcão e domínio são com a sola do pé. O Galhardo, por ser do campo, já usa mais a parte interna, né? Já está mais em contato na hora de fazer um passe. Você identifica muito claramente de onde vem cada um dos atletas. Treze segundos ainda para o desafio. Seis segundos, cinco. A contagem regressiva, Falcão. Quatro, três. Perder e vai tomar o gol. Vai tomar o gol! E o Galhardo ainda fez uma graça. No último instante ali do desafio, para fazer mais um ponto para o time Amandinha. Escapou a carretilha, né? Aí o Galhardo tinha o golzinho aberto e fez o gol tatu. Tirou onda, hein? Tirou onda. Tirou onda. Mas é para isso, o evento é para isso também, né, cara? Foi bem demais. Tenta fazer isso no campo que você vai ver. Vão te criticar, vão falar que você está menosprezando o adversário. Aqui é exatamente isso. Por isso que é tão legal o evento. É a essência do futebol brasileiro. Show de habilidade. Um minuto e meio, menos um minuto e meio para o final. E lá vem o Adonis. E Falcão, meu Deus! Que golaço! Que maravilha! Que maravilha! Falcão, você é ridículo! Você é o ridículo entre os ridículos da história do futsal! O Brasil te ama! O mundo te venera! E olha isso, Brasil! O Adonis... Vai, Falcão! Se consagra! Minha nossa, Caio Ribeiro! Que show! Que prazer! Que delícia que é ver esses caras jogarem! A bicicleta do Falcão é brincadeira. A condução e a ajeitada do Adonis é de craque também. Se eu tivesse tentado com a mão, eu não faria assistência para o Falcão tão bem quanto o Adonis fez, conduzindo a bola desse jeito. E neste momento, se você fosse o Falcão, você estaria numa ambulância com problema na coluna. A certeza! Teríamos perdido um grande narrador. Vai, vassoura! Ih, Galhardo! Defendeu careca! Defendeu careca! Amandinha! Galhardo! Pelo alto! Vassoura! Mandou em São Caetano. Últimos 40 segundos. Mentira, passou perto. 12 a 9 para o time Falcão. Isso aí não foi chapéu no Galhardo. Que foguete! Bola quente ali para a defesa do careca. Falcão! Para a Nath! Para a Nath! Fora! Natália, que bomba nas redes sociais, com quase 2 milhões de seguidores. Fera no futebol. Fera no fute mesa. Mas ela era tenista profissional até os seus 22 anos de idade. Tentou ser tenista. Era tenista profissional. A Natália depois descobriu o mundo do futebol. Lá vem o time branco. Meu Deus! Eu nem sei como é que eu ia definir esse gol aqui. Se a bola entra nessa jogada do Vassoura. Entra nas redes sociais da Nath. Dá uma olhada que tem um vídeo dela levantando a bolinha de tênis com o pé. E dando um ence com as mãos. Sensacional. Termina o primeiro tempo. 12 para o time Falcão. 9 para o time Amandinha. São os reis e rainhas do drible. Aqui no verão espetacular. Vamos dar uma olhada nos números do jogo. Até agora, 3 chapéus para o time azul. 2 canetas para o time branco. 6 gols de um lado. 3 gols do outro. Ainda não tivemos o combo. Na história dos reis e rainhas do drible, ainda não tivemos o combo. Como cada drible vale 2 pontos, cada gol vale 1 ponto. Está 12 para o time azul do Falcão. 9 para o time branco da Amandinha. Daqui a pouco tem o segundo tempo. Agora, você curte o que ainda vem por aí no esporte espetacular. Quer dizer que tomou de propósito, que ela ia ter essa cara de pau. Mas não. Está o Lucas ali para nos representar. Vamos para o começo do segundo tempo. Bola ficando para o time azul do Falcão, que está liderando. 12 a 9 contra o time Amandinha. Adoninhas. Habilidade contra o olho de bola absurdo. O Taberinha não saiu, o último toque foi do Danilo. Hashtag drible no VE. Nesse momento, é o segundo tema mais comentado no Twitter. Só perde para Falcão. Falcão é o número 1 no Twitter nesse momento. Afinal de contas, o gol que ele fez foi qualquer coisa. Embora o Thiago Galhardo, muito gol de peixinho a gente já viu. O Thiago Galhardo inventou o gol Foquinha. Gol Tatu. Mas a bicicleta do Falcão está fazendo a galera pirar nas redes sociais. E a galera aqui do meu Twitter está mandando. O Paulo Roberto mandou uma mensagem legal. Falou, pô, vamos mudar para o próximo ano. Prêmio para a melhor comemoração. É uma boa sacada. Merece, não merece? Ô, Caiaba, que tal você no Reis do Tribune ano que vem? É, vamos mudar de assunto. Eu vou me cuidar, você vai ver. Diego. Aí o Vassoura. De novo para o Diego. Vassoura. Diego e o gol. O gol do time Amandinha com o Diego Freestyle. Ele que ontem, né? Vamos ver a comemoração aqui. Já que vai ter, pode ter ponto para a melhor comemoração. A sugestão do amigo do Esporte Espetacular. A gente está revendo o gol aqui. O Diego, ontem, né, Gabi? Fazendo vários dribles do estilo do Freestyle que são incomuns para o futebol normal. Pois é, ele estava sentado na quadra o tempo todo. Mas acho que isso nesse jogo não vale não, Ives. Adonias! Agora, lá na Moca, nós chamamos de três dentro, três fora, né? Altinha. Foi gol de altinha aqui, ó. Combinação. Do Falcão com o Danilo. E o Adonias para vencer o Lavoisier. Três dentro, três fora, altinha. Na minha época era Melê. Melê? Melê. Melê também cheguei a jogar com esse nome de Melê. No portão de casa era o gol, na rua, deixando metade do dedão pelo asfalto. Mas é isso, a nossa infância foi assim. É isso aí. Aí, o Vassoura. Danilo aperta. Vassoura está queirando. Mas não completou. Falcão recuperou. E agora, Brasil? E agora, Brasil? Adonias, Falcão. Falcão, Adonias! Mais um gol para o time azul. Mais um gol para o time azul. 14 a 10. São os reis e as rainhas do drible no verão espetacular. Reis e rainhas do drible. Oferecimento, Dorflex e Rexona Clinical. 14 a 10, Caiô. Às vezes não parece que o Falcão não sabe brincar. Você ginga, você aparece, você driba. Ele pega a bola e fala, beleza, é assim que faz, garoto. Não parece. Tentou a carretilha. Ali o Vassoura. Diego. Danilo aperta e recupera. Está pensando o que, Brasil? Precisa ir Danilo. É, então. Engraçado que ele até disse, eu não era um triplador nato na carreira, mas vai lá se esforçar. Meu Deus, olha esse golaço do Falcão. Mais um. Mais um do rei. Mais um do rei. Falcão quebrando a internet na manhã deste domingo. Eu nem tenho 4G para isso. Eu nem tenho 4G para isso, para ficar carregando esses vídeos do Falcão. Não tente fazer isso em casa. Eu sei que parece fácil, mas só parece. Porque o cara é um dos mais habilidosos da história, Caio Ribeiro. E deixa eu explicar uma coisa para a galera de casa. É quadra, tá? Não tem colchão, não é almofadada. Tudo igual. O que você tenta fazer na rua, ele faz na quadra com essa habilidade. 15 a 10. Diego. Vassoura. Outra vez o Diego. Faltando 8 minutos. Vassoura. Danilo vem no combate. O Vassoura já vem cheio de má intenção ali. Pensando numa... Numa caneta. E aí o Thiago Galhardo não conseguiu finalizar. Falcão recupera. A Fosia estava longe do gol. Falcão tentou o gol na quadra de defesa. Galhardo. Danilo aperta, divide. Falcão recupera, tentou o chapéu. E aí? Brigou, contou. Contou mais dois pontos aí para o time azul. Falcão conseguiu completar o chapéu no fim das contas, hein? 17 a 10. Vamos rever aqui, ó. Teve essa tentativa. O Galhardo falou, não vai não, não vai não. Foi. Completou aqui, ó. Completou então 17 a 10 para o time azul. Faltando 7 e 11 para o encerramento da edição 2021 do Reis e Rainhas do Dribble. Vassoura. Diego. Contra dois. Conseguiu bater de calcanhar a defesa do Careca. A bola volta para o Diego. Vassoura. Sempre marcado pelo Danilo. Ele sempre pensando na caneta, ó. Sempre pensando na caneta. Ih, mas não conseguiu completar. Então não conta ponto. Danilo desarmou. Diego. Vai contra o Danilo. E a falta marcada. Então nós teremos um shootout aí. Com o Diego partindo lá do meio da quadra. E tendo 10 segundos para tentar vencer o Careca e anotar o gol. Valendo. Diego contra o Careca. Tentou uma graça ali. 10 segundos ainda. Careca divide. Tudo isso está valendo. Aí segue o jogo. Passe por dentro na tentativa da Amandinha. Careca rebateu. Vassoura para a Amandinha. Conseguiu o toque, mas a jogada não seguiu. Adonias tentou o chapéu, mas nada feito. Aí o Diego. Tentou a finta. Ganhou no pé de ferro do Falcão. Para fazer o gol. É o gol do time Amandinha. 17 a 11 para o time Falcão. São os Reis e Rainhas do Dribble no verão espetacular. Reis e Rainhas do Dribble. Oferecimento Dorflex e Rexona Clinical. Bonito gol aí do Diego Freestyle para fazer o 11º ponto do time Amandinha. E lá vem o Adonias de novo. Olha essa habilidade, Brasil. Falcão, sem deixar cair. Guarda, gazalha no peito ali. Volta para o Adonias. Vai contra o Vassoura. Tentou o chapéu, mas não completou. Não pode recuar para o goleiro. Se vira aí, Vassoura. Carretilha para cima da Nath, que conseguiu cortar. Toque do Adonias. Recuperação da Amandinha. Diego. Acelera. Tentou o toque. Boa interceptação do Careca. E aí botou mustada demais lá na hora de ligar para o Falcão. E fica se lamentando. Olha o Falcão nisso. Põe a bola. Faltou um pouquinho. Vamos atingindo quase a metade do segundo tempo aqui em São Bernardo do Campo. Você curtindo mais um evento do verão espetacular dentro de um esporte espetacular. São os reis. E a partir desse ano também as rainhas do drible. Com a Amandinha. Com a Natália Gilter. Representando muito bem a mulherada que gosta, que ama e que manda muito bem jogando futebol. Amandinha para cima do Falcão. Foi esse duelo que o Brasil queria ver, ó. Falcão desarmou. Recuperou. Então meteu uma carretilha ali. Não fez falta. Fez falta em cima do Vassoura. Vassoura que ganhou esse apelido. Inicialmente por causa de um corte de cabelo mal feito pela avó. Mas depois também saiu varrendo todo mundo em quadra, né, Caio? Porque a habilidade é demais. Joga muito. Joga muito. E vai fazer mais um agora. Careca, é com você agora, hein? Vamos ver lá o Vassoura contra o Careca. Seis pontos a vantagem do time Falcão. Lembrando que o gol vale um ponto. O drible vale dois. E o combo vale quatro, né? Se tiver drible. Caneta, meia lua, chapéu. E na sequência o gol. Esse combo vale quatro pontos. Bola recuperada pelo time branco. Vem o Diego. Mais atrás pra Mandinha. Tinha passado pelo Careca. Mas em cima da linha conseguiu rebater ali pra salvar o Adonias. Mandinha contra a Nath. Vassoura. Vai passando. Passou pelo Adonias. Tentou de calcanhar. Diego. Careca tava na jogada ali. Último toque. Acabou sendo do Adonias. Posso de bola no ataque aí pro time branco. Cavadinha seria pra Mandinha. Falcão recuperou. E dois contra um no contra-ataque. Bola pra Nath. Pôs no peito. A bola escapou um pouquinho. Foi mal aí. Pediu desculpas à Nath. A bola escapou um tiquinho. Diego. Aí ela saiu. Faltando 3 e 50 pro encerramento do jogo. Por enquanto o time Falcão tá levando a melhor. E o Falcão tá conquistando pela sexta vez o título de rei do drible. 3 e 40. Ainda mais com o drible. O combo que ainda não saiu. Dá pra buscar. Dá pra buscar. Vamos, Mandinha. Dá pra buscar o resultado. Mandinha defendeu o Careca. Ataque ainda pro time branco. Sai um combo. Agora já cai pra 17 a 15. Amandinha vai tentar a caneta. Falcão! Falcão! E agora, Falcão, Amandinha? Olha o gol fora! Era o combo! Era o combo! Era o combo, Brasil! Era o combo, Brasil! Amandinha, você é ridícula! Olha isso. Fecha as pernas, Falcão. Olha. Merecia, hein, Caiova? Merecia. Ia ser a primeira vez da história. Justo no pé da maior de todos os tempos. Essa bola tinha que ter entrado. Ah! Sensacional! Tirou certinho do Careca, mas... E aí depois, desculpa, rei. Desculpa, rei. E o carinho entre os dois, né? Falcão, durante a semana, exaltando todos os feitos da Amandinha no futsal. O clima é de muita amizade, de brincadeira, de muito respeito entre eles. Olha o Adonias, uma jogada sensacional! Olha o que golaço! Que golaço do Adonias! E teve chapéu no meio do caminho, hein? Será que conta como combo? Chapéu na Amandinha, tabela com a Nath. Eu tô aguardando a confirmação aqui, porque pode ter saído o primeiro combo da história, hein? Vamos ver. Aqui, ó. O chapéu em cima da Amandinha. A tabela pelo alto com a Nath. E o golaço por cobertura em cima do Nafosier. E aí? Foi combo ou não? Não foi combo porque a Natália participou da jogada. Tinha que ser tudo com ele. Mas foi um golaço de qualquer jeito. O Adonias tá jogando demais. E a Nath, a ajeitada dela, a assistência, é de rainha da areia. Exato. É de futebol, é de futmesa. Você vê como ela deixa na pinta pro Adonias fazer de cabeça. Nem mais alto, nem mais baixo, nem mais forte, nem mais fraco. Perfeita, perfeito. Pro jeito. 20 a 13. 2 minutos e meio pra terminar. Falcão. Ih, vai ficar petecando até amanhã. Se for esperar cair, não vai cair nunca. Falcão ali, deu um beijinho ali na frente do Vassoura. Tentou a carretilha. Vassoura recuou ali, evitou o chapéu. Amandinha pro Vassoura. Ganhou do Adonias. Diego Careca faz a defesa. Tentou a bicicleta, Careca de novo. Vai muito bem o goleiro do time azul pra fazer duas defesas. A segunda muito difícil na finalização do Diego. Amandinha bateu cruzado e o gol. Vassoura bota lá dentro. É o décimo quarto ponto do time Amandinha. 20 a 14. Vamos nos encaminhando pra reta final aqui. Dos reis e rainhas do drible. Mais um evento do verão espetacular. Que você curte dentro do esporte espetacular. Hashtag dribles. Dribble no VE. Pra você mandar pra cá o seu recado. Falcão. Contra a Amandinha. Conseguiu passar, mas aí a sequência é a proteção do Diego. Menos de dois minutos. Chama no X1, Diego. Ele vai pra cima do Adonias. Aconteceu o desarme. Falcão. Tem a Nath como opção. Com antecipação ali do Lavoisier. Menos de 90 segundos. Amandinha. Ameaçou a cavadinha. Bateu pro gol e botou lá dentro. Mais um gol. Do time branco. Mais um gol da Amandinha. Gostando da sua habilidade aqui, ó. Abriu espaço. E mandou ver. E o bico que é muito utilizado no salão, né? Adonias pro Falcão. Minha nossa, que foguete. Defesaça do Lavoisier. Cavadinha da Amandinha. Tentativa de chapéu ali. Do Vassoura. E o gol! Se o chapéu do Vassoura contou... Mas é que eu não vi o Arthur levantar o braço. Então foi só o gol. O chapéu não vai contar. Quer ver, ó? Porque foi pelo lado ali em cima da Natália. É. Foi pelo lado. E aí depois ele fez o gol. Não contou o chapéu. Contou só o gol. Mais um ponto. Pro time Amandinha. Faltando 22 segundos, hein? Um combo agora empata o jogo, hein, Brasil? Um combo agora empata o jogo. Adonias. Vamos pra contagem regressiva. Nat, Adonias. Dividiu lá o Lavoisier. E vai terminar o jogo. Faltando 5 segundos, teremos um shootout. A arbitragem viu uma falta ali. Em cima do Vassoura. Deve ser o último lance do jogo. Autorizado o Vassoura. Tentou de carretilha. E aí o Careca também fez a graça dele, né? Último lance. Termina o jogo. Termina o jogo com vitória do time azul. 20 para o time Falcão. 16 para o time Amandinha. E muita diversão na edição 2021 dos Reis e Rainhas do Dribble. Caio Ribeiro. Delícia. Show de habilidade. Gol. Plasticamente. Cada um deles mostrando a sua qualidade. A Nath, rainha do fute-mesa, do fute-vôlei. Jogar. Delícia de evento. Aí os números do jogo. Tínhamos duas canetas, cinco chapéus, duas meias luas. Um total de 18 gols. E o time Falcão vencendo por 20 a 16. Gabriela Ribeiro. Estou aqui no aguardo do pessoal para sair. O pessoal está se confraternizando bastante, né? É uma festa. Estava todo mundo reverenciando o Rei Falcão. Já, já eu te chamo com uma entrevista. Falcão, pela sexta vez, campeão do Reis do Dribble. E valeu demais esse duelo. Agora com a presença também das meninas. A Mandinha mandou muito bem. A Nath também. Valeu demais, hein, Caioba? Demais, demais. É o que a gente falou. Além da diversão, essa é a essência do futebol brasileiro. Habilidade, drible, improviso. Palmas para todos eles. Que fizeram um grande espetáculo na edição 2021. E rainhas do drible. Galera quebrou a internet aqui na hashtag drible no VE. Mencionando o Falcão, mencionando a Mandinha. Vamos lá, Gabi. Tiago Galhardo está aqui comigo. Ele que tirou onda ali no desafio com o Falcão. Venceu o desafio do Falcão. Foi uma semana muito difícil, né, Galhardo? E teve, inclusive, aquela provocação dos jogadores do Flamengo. Como é que é para você terminar essa semana por aqui? Olha, eu estou muito feliz por ter participado de um evento desse tamanho. Há 10 anos atrás eu assisti o Falcão 15 anos. Ele arrebentando nas quadras. É muito fã. Quando eu recebi o convite, não tinha como hesitar, pensar, né? E não ouvir. E quando eu contei para os meus pais, infelizmente, não pode ter público. Meu pai queria muito estar aqui. É muito fã dele. E é uma honra para mim. Fazer aquele gol ali vai ficar marcado. Tomar chapéu do Falcão é aquela coisa, né? Muito boa. Você não está perdendo para ninguém. Você está perdendo para o maior, né? De todos os tempos. Cara, é uma situação triste do que nós vivemos. Um vestiário muito melancólico pós-jogo. Escapou das nossas mãos. E, cara, eu fico muito feliz de ter sido lembrado por essa provocação. Porque se eu ganho o Campeonato Brasileiro, o título de tamanho e importância, eu não me preocuparia com ninguém. E eu fiquei até espantado quando eu vi, quando chegou até mim. Porque nunca fiz uma provocação relacionada, direta a eles. E sim, uma coisa local, rivalidade local. E quando depois chegou para mim pós-jogo tudo aquilo que estava acontecendo, eu tive que não rir do fato. É simplesmente ficar na minha, porque o futebol está muito chato. Existem as provocações, a gente tem que viver mais isso. No passado era assim. E eu fiquei só espantado porque não foi nada direcionado. Já deixei isso bem claro. Não tenho que responder nada, era uma coisa local. E muito obrigado por terem lembrado de mim num momento tão especial para vocês. Tiago Galhardo, 17 gols no Campeonato Brasileiro de 2020. Obrigada. Obrigado. Valeu, Gabi. Valeu, Caio. Nós continuamos com o Esporte Espetacular em dia de mais uma decisão no futebol brasileiro. Por aqui, ponto final nos Reis do Dribble. Bárbara Coelho, Lucas Gutierrez, a bola de vocês. Everaldo Marques. Obrigado. Obrigado. Obrigado.